Olá pessoal, tudo bem? A gente aqui vai para o Enem 2009, bora se bora junto comigo aqui? É que a gente vai resolver aqui, ou melhor, você vai resolver. Eu vou deixar aqui para você resolver no comentário do vídeo aqui. Aí você comenta e diz, aí você responde aí, você jogador de xadrez e gosta de estudar. Bora se bora! A gente vai aqui, o jogo, a castanha é longa, vou só resumir aqui, tá pessoal? Foi no Enem 2009, o jogo consiste em chegar a um determinado ponto sem passar por cima dos pontos pretos já indicados. Aí os pontos pretos estão aqui, a gente vê aqui, a gente observa. A gente observa que a torre está aqui em H8 e aqui tem um quadrado C1. Então, aqui respeitando-se o movimento da peça torre e as suas regras de movimentação no jogo, qual é o número, qual é o menor número de movimentos possíveis e necessários para que a torre chegue a casa C1? Aí você coloca aí a resposta, aí você encontra, aí você vê aí, para chegar aqui. Tem, eu já, tem, não vou dizer não, fica sem graça, você tem que colocar aí no comentário, se encontrou, né? Bora ver aí, tomara que você tenha encontrado. Eu vou aqui finalizar, aí fico esperando aí a sua resposta aí no comentário do vídeo. E nisso eu vou finalizar aqui. No mais, Enem 2009. Bora simbora. Finalizar aqui, finalizar. Finalizar aqui, finalizar aqui. Obrigado.